Todo asmático tem que fazer tratamento gastroesofágico? Então, aqui é um tema bem interessante, que está ligado também às duas áreas, que é o tal do refluxo faringularíngeo, que nada mais é do que o retorno do conteúdo do suco gástrico, do conteúdo ácido do estômago, para o esôfago e vai recair nas vias respiratórias. Então, é aquele paciente que tem, além da asma e da rinite, ele tem uma tosse um pouquinho mais persistente, mesmo fazendo tratamento da asma, você nota que a gente está tratando e não está conseguindo melhorar, e ele continua tossindo, e principalmente aquele pigarro, aquela sensação de bolo aqui na garganta. Então, nesses casos, quando a gente encaminha para o otorrino, geralmente eles fazem a videolaringoscopia e é identificada, o Daniel vai aprofundar mais esse tema aqui, mas identifica alterações ali na laringe, que são altamente sugestíveis desse refluxo, que o conteúdo ácido está batendo. Então, é muito comum a associação asma e refluxo gastroesofágico. E principalmente naqueles pacientes que não têm manifestações típicas do refluxo. Isso é muito importante, porque quando chega o paciente aqui com pigarro e com a asma que não estou conseguindo controlar, e com a naso fibra mostrando que está hiperemiada aquela região posterior da laringe, e eu falo que o paciente tem refluxo, ele pergunta, não, doutor, mas eu nunca tive azia, não tenho dor do estômago, eu acho que não é refluxo. Isso aí eu tenho que explicar que existem manifestações atípicas do refluxo gastroesofágico, que a gente chama de manifestações respiratórias. É aquele paciente que não tem azia, não tem queimor, não tem regurgitação, mas ele tem manifestações em vias aéreas superiores e inferiores desse ácido que está voltando. Você percebe muito isso, Daniel, no seu consultório? E esse é o grande desafio, principalmente aqueles pacientes que não têm tanto conhecimento, são mais simples, não conseguem entender muito bem os termos técnicos, às vezes não entendem até o próprio corpo o que está acontecendo, da gente explicar que aquela doença que está causando tosse, pigarro, sensação de gotejamento posterior, sensação de muco, de catarro preso na garganta, não é necessariamente uma rinite, uma sinusite e nem um quadro asmático puro, que tem associação com essa doença do refluxo. E 30% dos pacientes têm a apresentação que a gente chama atípica, sem os sintomas típicos. Ele não vai ter nada de pirose, de azia, queimação, aquela sensação de regurgitação. Isso vai acontecer em 30% dos pacientes, certo? E para isso precisa de uma finesse, um detalhamento na anamnese, para a gente conseguir tentar pegar algumas pistas do que pode estar relacionado a um não quadro daquele paciente e fazer o exame da videonasolaringoscopia. Esse é o exame-chave, é o exame importante que vai definir doenças associadas ao quadro de rinite e asma. Então, tem pacientes que têm rinite com os cornetos nasais hipertrofiados, tem pacientes que têm rinite e asma com desvio de septo obstrutivo, tem pacientes que têm rinite e asma e polipose nasal, tem pacientes que têm rinite e asma e um adenoide gigante lá atrás, na rinofaringe, né? E tem pacientes que têm rinite e asma e têm sinais de refluxo na laringe. Lembrando que esses sinais, eles não são sinais, na maioria das vezes, não são sinais patognomônicos, né? São aqueles sinais de certeza da doença. São sugestivos, por isso também que vale a experiência de quem está fazendo e avaliando aquele exame. Eu tenho alguns pacientes que não têm convênio e atendem outros, que vêm com o exame de fora, eu sempre peço para gravar, porque às vezes o colega que faz o exame, ele não coloca no relatório esses achados, que para mim, naquele paciente, pode ser muito importante, que vai ajudar a definir meu tratamento, de iniciar um tratamento direcionado para o refluxo. E tem casos, muitas vezes, que precisa da avaliação com gastroenterologista, que é o médico do estômago, para poder, principalmente nos casos refratários, para poder complementar a investigação, ver se tem na H. pylori, a depender da endoscopia, que tem casos refratários, a gente vira e volta em contra, Jorge. Tratou a H. pylori, fez a pesquisa novamente, pode ir lá novamente. Não foi erradicada completamente. Então, esses casos refratários, é importante ter essa avaliação em conjunto para benefício do paciente, e resolver uma situação que, geralmente, esses casos maltratam muito o paciente, em especial quando a apresentação do quadro é tosse. O paciente sofre muito, e geralmente sofre não só o paciente, mas quem dorme junto. Por exemplo, eu tenho duas semanas que eu consigo dormir com ele. Aí vem a esposa reclamando, porque ela se tosse a noite toda, ele vai para a sala, até da sala eu estou escutando, Então, isso gera um transtorno muito grande. Então, fazer uma avaliação minuciosa, com os exames adequados, é importante para ter o correto diagnóstico e direcionar o tratamento adequado. E volto a dizer, eu costumo falar aqui para os meus pacientes, o que eu tenho aqui presencial, ou por teleconsulta, é que um dos grandes vilões que perturbam o tratamento da asma é justamente esse quadro do refluxo gastroesofágico, que às vezes ele vem meio escondido, por falta de sintomas típicos. E se confunde aquela tosse, será que nessa tosse não é da asma? Então, assim, muitas das vezes eu pego o paciente já cheio de medicamento para a asma, e a asma não está controlada. Motivo? Refluxo gastroesofágico que não foi identificado. Então, eu percebo muito bem que o refluxo, quando não tratado, ele compromete sim o tratamento e o controle da asma. Você observa, Daniel, que na rinite acontece a mesma coisa? Esse refluxo aí, ele pode comprometer a qualidade do tratamento, o resultado do tratamento da rinite? Olha, não só da rinite, mas como processo inflamatório da viéria superior em geral, né? Por exemplo, tem pacientes que tem uma adenoide lá pequena, intermediária, como criança mesmo, por exemplo. Tem uma adenoide lá de 30%, 40%, que não é uma adenoide obstrutiva, mas que tem agudizações frequentes, de tosse, secreção, de qualquer resfriado ou agudização da rinite, já evolui com a sinusite. E fazendo, né, considerando essa repetição dos quadros, tem indicação de fazer o exame da pilionasolaringoscopia. E a gente identifica nesses pacientes, uma boa parte deles, sinais de refluxo. E é impressionante, quando você direciona o tratamento dos refluxos, a gente teve alguns pacientes, né? Sim, sim, sim. No longo desses últimos dois anos, alguns pacientes que, beirando a indicação de cirúrgica, né, porque a gente já não tinha mais o que fazer, opa, no exame, descobrimos que tem sinais muito sugestivos de refluxo, precisa tratar o refluxo. E se não resolver, aí sim a gente vai precisar tirar essa adenoide, considerando a possibilidade do biofímo, que são aquelas superbactérias que ficam inoculadas lá no tecido adenoideano, que você faz tudo, tira todo o processo inflamatório da viérea superior, inclusive do refluxo, e a crença não melhora, tem agudizações com muita facilidade, precisa tirar o foco, que é a adenoide. Então a gente vê isso, principalmente mais voltado para os quadros de infecção bacteriana, de sinusites, a rinite nem tanto, a gente vê essa relação, mas as agudizações de infecção, de tosse, de secreção, um paciente que não tem o refluxo bem tratado, a gente vê que é muito frequente. Ok. Esse é mais um corte das nossas lives, são lives que eu realizo periodicamente no Instagram, e aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Amado, sou médico pneumologista, realizo atendimento presencial aqui em Aracaju, e atendimento online, ou vídeo consulta para todas as regiões do nosso país. Se você não me acompanha, vai lá no Instagram me acompanhar, e me acompanha, faça parte também do canal de transcrição lá no Instagram, chamado Pumão Blindado, um local onde a gente se reúne para discutir informações importantes sobre doenças do aparelho respiratório. E aí 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 E aí